E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal PT Não X Trader. Que dia é hoje? Quarta-feira, dia 12 de outubro. Hoje é o dia das crianças, né? Então, se você assistir esse vídeo antes da meia-noite, ainda está valendo o dia das crianças. Só que eu costumo dizer que o dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia do amigo, dia, enfim, é todos os dias, né? Apenas é uma data comemorativa, né? Então, às vezes o cara deixa de dar um abraço num filho todos os dias ou no pai, quem está perto do pai ou da mãe, né? Ou do irmão ou do melhor amigo. Então, o dia do melhor amigo é todos os dias, 365 dias por ano. O dia das crianças é 365 dias por ano. Apenas é uma data comemorativa, beleza? Então, vamos lá. Vamos a um vídeo aqui que eu acho propício já trazer para o canal. Afinal, de contas, a vida segue para frente. Não tem como voltar para trás, né? Então, nós temos que ir para frente trazendo novidades, trazendo mais informações aqui para quem curte a PT No X Trader, quem gosta do meu trabalho, quem gosta da transparência e da seriedade. Estou aqui, então, começando uma nova etapa de vídeos, passando informações sobre o meu novo Copie Trader que vem rodando há dias e, na verdade, há alguns meses. Só que quem vem seguindo lá de trás é uma coisa. Quem vem seguindo neste novo Copie agora, que eu ativei dia 28 de setembro, é outra situação. Então, eu não vou me detalhar ao passado. Vamos me detalhar daqui para frente, ok? Do dia 28 de setembro, eu vou detalhar e mostrar os resultados aqui para você. Estou com o meu MetaTrader aberto, é onde o robô roda nesta conta aqui. Vou mostrar o histórico bem certinho. Neste momento, o robô, eu deixei ele fechado, até porque eu não quero divulgar qual robô é. Eu não sou o vendedor de robô, não ganho nada para vender robô. Mas, eu, depois de tantas semanas, posso dizer até meses, criando uma estratégia. Exatamente, o segredo está na estratégia. A estratégia do robô. Quantos aumentos fazer? Qual o momento de fazer aumento? Quais os horários para operar? Quais os horários que ele dá uma pausa e não opera? Tudo isso faz parte do setup, da configuração do bot, ok? Então, o meu propósito é trazer aqui para o canal e para as pessoas que seguem o meu trabalho e ficar bem claro. Este novo copy meu é 100% o bot que opera. 100%. Você vai entender durante o vídeo aí. Fica comigo aí, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos lá. Tomei, como é que eu vou te dizer? Fazia tempo que eu não gravava vídeo, né? A gente fica meio perdido aqui no início do vídeo. Muito bem, eu vou mostrar a planilha aqui, a planilha simples e objetiva, tá? Essa planilha aqui, eu ajustei ela sem frescura. No meu copy trader, anteriormente, que eu vinha alguns meses atrás, eu postava nos grupos e fazia vídeos para o canal todos os dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia... Isso dá muito trabalho ficar postando todos os dias. Até porque, às vezes, tem dias que fica posicionado de um dia para o outro, né? Ficam posições penduradas no mercado, tá? E daí eu achei desnecessário, dia, todos os dias ficar postando na planilha. Então, eu fiz uma planilha aqui, a simples e objetiva. Então, preste atenção. Vamos lá. O nome desse novo copy trader é XTraderBot01. Capital mínimo, 500 dólares. A corretora é FPMarts, tá? Que é o que eu vinha trabalhando e continuo trabalhando. Então, eu vou fazer em breve vídeos de como fazer ou seguir o copy e outras informações. Dia 28 de setembro, mas só que é importante você entender uma coisa. A APTNOMA, então, tu ativou dia 28 de setembro e já lançou o copy. Gente, eu vinha há mais de 60 dias formatando um setup que eu já vinha trabalhando há muito tempo. Então, isso aqui, eu não vou me detalhar nos assuntos que cabem a mim, tá? Então, são todos os dias ajustes no setup. Quem vinha me acompanhando lá no meu grupo, no Telegram, sabe do que eu estou falando, tá? Então, você que é novo no canal, não sabe o que está acontecendo, fica um pouco perdido. Mas o que importa é daqui para frente. Então, esse setup é uma configuração que eu desenvolvi em cima de anos de estudo, tempo de tela, tempo de conhecimento e escolhi um ativo que hoje ele opera na NASDAQ, tá? Se eu voltar aqui, o ativo que ele opera é NASDAQ, ó, US100. Ele opera num gráfico de 1 minuto, esse bot, tá? Então, a programação dele está para operar no tempo gráfico de 1 minuto, mas isso nada importa para você, se você quer seguir o copy. Depois eu vou mostrar todas as operações aí que fica marcada em cada can. Depois eu volto aqui. Então, dia 28 do 9, eu resolvi lançar novamente o Copy Trader na AFP Markets com US$500 de capital. E hoje, dia 12, então nós temos um resultado de rentabilidade em dólar, US$113,78, em percentual 22,76%. Depois eu vou te mostrar o histórico direto no MetaTrader, tá? Exatamente isso. Então, início 500, a performance em dólar da conta mãe, que é a conta básica. Essa aqui é a minha capital total neste momento, 613,78, 22,76%. Agora nós vamos ter que ver o seguinte, eu calculei aqui, eu olhei no calendário, dias úteis. Do dia 28 do 9 até hoje, deu 12 dias úteis, porque o mercado de Forex, né? No mercado de Bolsas e Forex, opera de domingo à sexta-feira, de domingo à noite à sexta-feira. Então, são 5 dias úteis na semana. Então, nesse período aqui, dá 12 dias úteis. Isso está dando uma média, né? Até o momento, de 1,89%. Se quiser, eu posso dar um zoom aqui, às vezes está pequeno aí para você, mas acho que deve estar bom. Opa, olha, agora mexi aqui, ó. Eu não edito vídeo, todo mundo já sabe. Deixa quietinho que vai dar para você ver. Então, está dando 1,89% ao dia. Eu acho que está bom, né, gente? E o importante, ele está bem conservador. Eu te digo de fonte segura, está bem conservador. Foi um setup que eu consegui deixar super conservador, dá um super baixo. Se você tem dúvida, entra no nosso grupo lá e veja os comentários e veja o que a galera está comentando, tá bom? Então, é fato, até porque está o meu capital. A gente se descapitalizou no passado, mas a gente está trabalhando, hein? Eu também vim trabalhando em cima de buscar um novo setup, uma configuração nova e fiquei dias, noites, finais de semana. Só quem passa sabe o que eu estou falando, tá? Então, eu cheguei a um setup conservador, tá? Mas o mínimo é 500 dólares para seguir. Esse setup, em nenhum momento, ele chegou a um drawdown de 50 dólares, por exemplo. Não chegou a dar 10% da banca em nenhum momento depois que eu ativei. Pelo contrário, deu menos que 50 até. Então, até poderia trabalhar com uma banca menor, 400, 300, mas por decisão minha, já disse não, gente. Quem quiser seguir é o mínimo 500. Talvez, mais para frente, posso abrir um outro copy com 300, mas menos que 300, eu nunca mais na vida vou... Essa palavra é pesada, né? Mas é literalmente, menos que 300 dólares, eu não abro copy. 300 até, quem sabe, eu posso pensar em abrir um outro copy para quem tem um capital menor. Mas quem arruma 300, dá uma forçadinha um pouquinho e consegue 500, que fica melhor. Fica uma margem tranquila, sem passar sufoco de ter que estar aportando valor. Tá? Então, quando você juntar 500, se você quiser, é claro, está aí os resultados. Ok? Este é o percentual, então, neste período de 12 dias úteis e o percentual por dia. Está muito bom. Modéstia à parte, acredito ter acertado um setup. Daí, você fala, ah, mas testou poucos dias. Não, meu amigo, minha amiga, isso aqui não é desses 12 dias. Isso aqui é de anos, meses e agora, devido a várias análises que eu fiz, vários estudos em cima. E por que que estou, botei rodar no ativo Nasdaq? Tudo tem um porquê, né? Pelo conhecimento do ativo, pelo conhecimento do índice, pelos horários. Bom de operar e, às vezes, um momento que o bot faz algumas pausas, tá? Isso já faz parte da programação dele. Lembrando que eu não sou programador, eu não programo o bot, não sei fazer bot, não é comigo. Mas eu aprendi a criar o setup dele, que é uma configuração aberta, onde você edita os campos. Quem sabe um dia eu mostre aí uma parte como funciona. Ficou claro para você até aqui? Então, é esse aí o resultado até o momento desse vídeo, beleza? O que mais que eu podia te mostrar? Bom, vamos lá, então, agora para a tela aqui do MetaTrader, tá? Vamos te mostrar aqui, vou te mostrar bem certinho. Está aqui o capital, 613,84. Por quê? Porque hoje, hoje, ele já fez alguns centavinhos aí. Então, era 613 com... Vamos ver bem certinho. Eu gosto das coisas bem certas. Ó, 613 com 78, tá? 613 com 78. E no momento, está com 613 com 84. Porque agora há pouco, antes de gravar esse vídeo aqui, o bot estava aberto e estava fazendo uma operação. E eu fechei ele. Então, deu alguns centavinhos aí de gain. E eu fechei para gravar o vídeo aqui. Ok? Bom, vamos lá, então. Vamos colocar num gráfico de 4 horas aqui. Vou colocar aqui o histórico de negociações, onde fica tudo registrado o período. As negociações. Está aí. Como ele opera num gráfico de 1 minuto, ele fica procurando micro oportunidades. Toda marcação, quem entende essas flechinhas de compra e de venda, sabe o que eu estou falando. Fica tudo marcado onde o bot fez as operações, para não ficar dúvida. Ok? Bom, vamos lá no histórico, então. Então, no histórico é o seguinte, ó. Deixa eu clicar com o botão direito aqui. Mostrar para você em tempo real. Personalizar. Já deixei pronto aqui para facilitar. Dia 28 do 9, tá? 28 do 9. Foi o dia que eu startei esse setup. E criei o... Na FPMarkets, para quem quiser seguir. E hoje, dia 13. Agora já é dia 13, porque lá na Áustria, a corretora já é dia 13, tá? Vou dar um ok. Que é onde já estou. E ele vai mostrar aqui. Vamos lá. Você está mostrando que está vendo 180 com 59, lá do direito. 180 com 59 de gain. Por quê? Esse 180... 180 com 59. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. 180 com 59. Mas, na verdade, é... Aqui, ó. É 113 com 78 que o robô produziu, tá? Eu simplesmente podia mostrar, ó. Ele já produziu 180 com 59. Está aqui. É o MetaTrader. Não é. A transparência acima de tudo. Ele produziu 113 com 78. 113 com 78. Mas, lá, PT, não. Por que está 180 com 59 no MetaTrader? Porque ali não tem como burlar nada, né? Então, vamos lá. Por quê? Eu ativei dia 28 e dia 29, dia 30. Uns dois dias, mais ou menos. Um ou dois dias. Enquanto não tinha ninguém ainda que eu acompanhei na FP Markets. Ninguém estava seguindo esse novo copy. Tá? Eu fiz operações manual. Então, desse 180 com 59. Essa diferença para o 113 foi operações manuais que eu fiz para fazer alguns testes aqui. de velocidade e de spread que estava no momento, alguns horários. Spread é um outro assunto. Talvez eu faça um outro vídeo. O que é o spread, para quem não sabe. Tá? É a taxa que a corretora cobra. Cobra. E eu fiz uns testes manual e acabei fazendo, então, mais ou menos em uns 60 dólares, aproximado. 60 e poucos dólares. Mas isso não tem nada a ver com o copy, tá? Não tinha ninguém seguindo o meu copy. Mas, como fica tudo registrado aqui, as operações estão aqui. Então, são operações que ele busca micro-operações. Se eu ficar rodando, fica uma hora, mais ou menos, para arrastar tudo para cima. Ele fica colocando no bolso de centavos em centavos, no tempo gráfico de um minuto, numa nova configuração. O drawdown super baixo, tá? Isso é fato. Então, isso está aí. Ficou claro para você? Por que está 180? Porque no dia 28, 29, 30, uns dois dias ou três ali, que ninguém estava me seguindo, eu fiz operações manual no meio. Por isso que teve algumas aí, que teve alguns ganhos maiores. Esses ganhos maiores aqui, é porque teve também... Quando eu tenho um ganho maior assim, é porque teve um fechamento negativo junto, às vezes, naquele dia. Por exemplo, pode ter dado um fechamento de 40 dólares negativo, mas fechou 60 positivo. Aí, deu 20, que colocou no lucro. É um exemplo, só para você entender. O que importa é o resultado atual e o caixa atual agora é 613. Então, são 113,84. Ficou claro para você? Qualquer dúvida, comente abaixo. Aqui não tem pegadinha nenhuma, tá? Essa conta, eu já utilizava ela no passado, onde tive as perdas lá no meu pleno copy, no início. É a mesma conta que eu resolvi utilizar, tá? Lá na AFP Marks foi criada uma nova conta, um novo copy. Mas essa conta aqui, por eu já estar com o robô configurado nela, eu continuei usando ela. Por isso que esse histórico, tá? Para quem está chegando no canal, ele aparece valores aí que não faz parte desse, para trás. Por exemplo, se eu pegar datas anteriores, não faz parte deste copy atual. Mas isso não importa para você que está assistindo o vídeo, mas só para deixar claro as coisas aqui. Então, o que importa é daqui para frente, beleza? Então, o robô fica operando no tempo gráfico de um minuto. Se você tiver interesse e quiser seguir o copy, então está aqui o resultado, tá? Que nem eu falei, eu poderia falar que é 180, o robô fez. Não, não é. Isso aqui, eu fiz essa diferença aí. O que importa é isso aqui, o robô, literalmente, 100% operação. APT, não, você vai operar no meio? Não, não vou operar no meio. Esta configuração aqui, esta estratégia é 100% o bot operando. Sem intervenção minha manual. Mas, existe sim, eu acompanho diariamente, evidente, entendeu? O robô, se eu ver que algo precisa, precisa fechar o robô por algum motivo, a princípio, não precisa. Tudo ok, tem stop loss. É um stop loss que um outro dia eu faço um outro vídeo. Mas ele tem trabalhado com um drawdown super baixo. Olha, não chegou a dar 10% de drawdown em nenhum momento nesse setup. Ontem, por exemplo, deu um momento ali, acho que 20, 21, 22 dólares, se não me engano, de drawdown. Então, drawdown super baixo, bem tranquilo. E não está dormindo posicionado, né? Praticamente, ele fecha as operações no dia, se bem que o Forex trabalha, o mercado de Forex e o índices americanos trabalham 23 horas por dia. Então, fica só das 18 horas até as 19, pausado, porque a bolsa fecha nesse período. Mas já reabre de novo. Então, são 23 horas de domingo à segunda-feira que funciona. Beleza? Tem muitos detalhes aí que, aos poucos, posso ir gravando outros vídeos. É isso aí, o resultado está aqui. Desculpa o tamanho do vídeo aí, mas achei importante fazer e dizer que estamos numa nova etapa. Quem quiser seguir, já tem lá umas 7, 8 pessoas seguindo. Uns entraram dia 30, outros entraram dia 1, outros entraram dia 2. Hoje eu vi que entrou mais um. E assim a gente vai indo evoluindo. Está aqui os resultados. O mínimo é 500 dólares. E abaixo desse vídeo, tem os links, o link para você abrir conta na FPMarkets. E vou gravar outros vídeos também, como seguir o COOP, como abrir conta, etc. Para quem tem dúvidas sobre isso. Para quem já tem conta na FPMarkets, é só ativar o COOP. Vai lá em Social Trading, dentro da conta, que eu vou fazer um vídeo. E o próximo vídeo vai ser sobre isso, mostrando como seguir o COOP. Beleza? Valeu. Forte abraço. Espero ter ajudado. E vamos em frente. Tem os grupos lá. Tem dois grupos lá no Telegram. Quem quiser seguir, tem que chamar no WhatsApp. Ou tem um link abaixo do vídeo de um dos grupos. E no grupo do COOP Trader, só estou direcionando pessoas lá que realmente vão seguir o COOP. Para não ficar um grupo cheio de gente lá. Quantidade não é qualidade. Lá nesse grupo do COOP, no Telegram, só vai quem está seguindo o COOP. Ou quem já seguiu o COOP. Hoje tem 60 e poucas pessoas lá. Porque teve pessoas no passado que seguiram e agora estão esperando e acompanhando e analisando. Até porque não é todo mundo que tem 500 dólares, às vezes, disponível para recomeçar uma nova etapa. Valeu, forte abraço. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.